Bom, gente, então vamos lá tentar escolher quem quer ser o u. O primeiro termo que eu pensei em escolher é o 3x. Mas eu pensei assim, mas esse 7 vai me atrapalhar. Então, agora o termo que eu vou chamar de u é o 3x mais 7. Vou derivar dos dois lados. Deu u, a derivada de 3x mais 7 é quem? 3dx. Tem problema constante sobrando? Não, constante a gente organiza, né? Então, vai ficar lá. Deu sobre 3 é igual a dx. Quando eu substituir aqui, vai ficar integral de 1 sobre u a 5. E o dx eu troco por tênis. Deu 1 sobre 3. Agora, o que você faz aqui? Faz isso aqui virar u elevado a menos 5. Ok? Então, vira a escolha esperta, chama de u, 3x mais 7. Está dentro da potência.